Brilha, mocidade Canta, canta, Padre Miguel Vamos lá, Diego Olha lá, menino tempo Tenho tanto pra contar Era eu, filho pequeno É descalço no meu lugar Como um pouco de pés Você me ouve a poesia Eu colhi a flor da idade Fiz de mim a mocidade O raiar de um novo dia Eu colhi a flor da idade Fiz de mim a mocidade O raiar de um novo dia Baila no tempo Deixa o tempo parar Nas giradas dessa vida Você viveu caminhar A quem me dera Ver o tempo voltar E reencontrar o resto da minha vida Baila no tempo Deixa o tempo parar Nas giradas dessa vida Você viveu caminhar A quem me dera Ver o tempo voltar E reencontrar o resto da minha vida Desmentindo o coração Não compra tempo Nessa ilusão Ora machuca Ora curador O meu destino Compositor Tempo Que faz a vida virar Saudade Guarda a minha identidade Independente Relicário da memória Padre Miguel O teu guri já não cabia tão depressa Mas nunca é tarde pra sonhar Vamos na orença Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Paixão que nebria Eu sinto o tempo pra te ver passar Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Paixão que nebria Eu sinto o tempo pra te ver passar Olha lá Menino o tempo Tenho tanto pra contar Era eu, mole pequeno Pé descalço no meu lugar Quando um topo te ver Exaltar Cê deu a poesia Eu folhi a toda idade Fiz de mim a boa cidade Um gaiar de novo dia Eu folhi Eu folhi Eu folhi a toda idade Fiz de mim a boa cidade Um gaiar de novo dia Para no tempo Deixa o tempo parar Nas viradas dessa vida Vou seguir meu caminhar Para que a misera Pelo tempo voltar E encontrar o teste na avenida Vai no tempo Deixa o tempo parar Nas viradas dessa vida Vou seguir meu caminhar Para que a misera Pelo tempo voltar E encontrar o teste na avenida Despedindo o coração No contratempo dessa ilusão Ora machuca, ora cura dor Do meu destino O meu destino Compositor Tempo Tempo Que faz a vida virar Saudade Muita saudade Guarda a minha identidade Independente e relicário Da memória Que faz a vida virar O teu curita não caminha tão depressa Mas tu quer dar-lhe pra sonhar A tua valdeirinha Vamos lá A hora é essa Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Paixão de nebria Eu conto o tempo Pra te ver passar Senhor da razão A luz que me guia Os filhos da vida Escolhi te amar Estrela maior Paixão de nebria Eu conto o tempo Pra te ver passar Eu conto o tempo Pra te ver passar Olha lá, menino, o tempo Tem o tanto pra contar Só tu bicho, meu pai